Agora, sabia que tem jogador do Santa Cruz indo para o Flamengo? Eita, Flamengo. Pois é, é o lateral direito Jadson. Você nunca ouviu falar dele? Realmente ele nunca entrou em campo pelo time profissional. Ele tem só 17 anos, foi destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Santa Cruz e está de malas prontas para o Flamengo. Ele tem contrato com o Santa até o final de 2022 e vai ficar até o final do ano que vem no rubro negro carioca na base como empréstimo. E o Santa Cruz segue com 90% dos direitos do jogador. Quem está de volta ao Santa Cruz para tentar melhorar a criação do time é o meio campista Chiquinho, que teve uma lesão na panturrilha e ficou fora tanto da fase final da Copa do Nordeste quanto das decisões do Campeonato Estadual que o Santa acabou perdendo para o Salgueiro. Chiquinho fala sobre esse retorno ao Santa Cruz a partir já do próximo jogo, terça-feira da semana que vem contra o 13. Vamos ouvir o Chiquinho. Tenho mais essa semana até a terça-feira para trabalhar firme, para buscar uma suporta de pluralidade no time para poder estar ajudando, para poder estar jogando, voltar meu potencial e ajudar a equipe a voltar a vencer novamente. Eu como meia, como um cara que construiu bem as jogadas, tenho que estar bem ciente disso, porque eu posso ajudar o Pipico voltar a fazer gol, o Pipico voltar a jogar bem. não só ele, como eu, como os outros jogadores, para a gente estar sempre num potencial de alto nível para botar o Santa Cruz no acesso no final do ano. Está aí o Chiquinho tentando tirar o Santa Cruz da empatite. O Santa Cruz está com cinco empates consecutivos. Com o meu nome, Fábio. Não perde de ninguém, mas também não ganha. Com o meu nome. Empatite. É uma doença do Santa Cruz atualmente. É uma doença do Santa Cruz.